Muito bem, o programa ainda tem a música do guitarrista de blues, Sérgio Rocha! Há quanto tempo nem sei dizer Ando perdido procurando prazer A cada esquina uma ilusão Qualquer trocado vale a emoção E o preço certo é o meu coração Dinheiro sujo, vida de pão Correndo atrás pra melhor sensação A noite inteira a procurar Alguma coisa pra poder viajar E o preço certo eu sei eu não vou pagar E o preço certo é o meu coração Há quanto tempo nem sei dizer Ando perdido procurando prazer A cada esquina uma ilusão Qualquer trocado vale a emoção E o preço certo é o meu coração Obrigado! E aí? Sérgio Rocha, obrigado! Parabéns! Tudo bom? Você toca blues desde criança ou não? Mais ou menos desde 90, 1990 Quando eu entrei numa banda chamada Emoções Baratas no Rio Depois eu passei pra outra chamada baseada em blues Então já era blues, emoções baratas E depois... Aí o barato saiu caro, você mudou de banda Continuou no blues É isso aí O Sérgio... Telefone pra contato com o Sérgio É no Rio de Janeiro 9987-9951 9987-9951 É isso? É isso mesmo Muito obrigado, obrigado a vocês também Parabéns! Daqui a pouco eu volto Beijo do gordo Maravilha, Maravilha, Maravilha Aonde você pensa que vai Você sabe assim na parada Vai te largar mais Parece que o tempo não passou Tá muito tudo isso durar Ninguém vai poder segurar, não O nosso amor Parece que o tempo não passou Agora você pode se monetar Porque é até tudo que eu posso te dar Aonde você pensa que vai Você sabe assim na parada Vai te largar mais Parece que o tempo não passou Parece que o tempo não passou Enquanto tudo isso durar Porque é eterno Tudo que eu posso te dar Ah, 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 ah Onde você pensa que vai Você sabe assim na parada Você sabe assim na parada Vai te largar mais Parece que o tempo não passou E assim termina mais um programa do Jô Boa noite, obrigado A vocês em casa também, muito obrigado E a todos aqui e aí Um beijo do gordo Mua 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 Tchau.